E aí moçada, seguinte, eu sou o Andrécio e começando mais um vídeo pro canal. Galera, se você é novo, já deixa o like, inscreve no canal aí. E hoje vamos jogar com seleções aí. Muita gente pediu aí pra me jogar com a Bélgica, com a Espanha, Portugal aí. Mas hoje vamos jogar com a França. A França que fez um jogão aí contra a Argentina nas oitavas de finais aí. E o nome do jogo aí foi Mbappé aí, fedor gol, sofreu pênalti. O cara correu, ralou aí. Então, vamos jogar com a França aí. E vamos jogar com Mbappé aí. Caraca, velho, esse cara jogou muito nas oitavas de finais aí. E o Mbappé se igualou aí ao Pelé aí. Um jovem ia marcar dois gols em mata-mata de Copa do Mundo aí. Então, vamos organizar o time aqui. França e Brasil. Final da Copa aí de 98, hein. Vamos lá, hein. Tô sentindo que o Mbappé aí vai fazer um belo de um jogo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Mbappé na velocidade. Vamos bater. Bateu, bateu. E é pênalti. Caraca, velho. Não foi pênalti. Ah, não. Juiz aí agora. Tá o de Brinks. Vamos lá. Ui! Quase que o Mbappé devolve aí. Caraca, velho. Quase que nós fazíamos um belo de um gol aí. Vamos lá, Griezmann. Vamos lá. Vamos cruzar. Bater na cabeça de quem? Pra fora, Lacazette. Vamos lá. Bora, Canter. Bota essa bola aí. Pra quem? Mbappé. Passando que nem o foguete. Bateu e é gol. Entre as pernas de quem? De quem? Ederson. E de gol de quem? Mbappé. Abrindo o placar aí. Mbappé. Vamos lá. Mbappé de novo. Batendo de fora da área. Que golaço. Recebendo fora de área aí. E batendo lá no ângulo. De quem? De quem? Mbappé. Dois gols. Caraca, velho. Que belo de gol. Vamos lá, Lacazette. Uh! Que tirada pra... Bateu. Caramba. Mbappé vai lá. Vamos lá. Bateu no cantinho. Pra fora. Vamos voltar aí pro segundo tempo. Nosso adversário fez algumas substituições aí. Então, vamos voltar aí pro segundo tempo. Firme e forte. Canter. Pogba. Vamos lá. Botou pra Griezmann aí. Griezmann aí saiu. Na direita aí. Sem ninguém. Pra quem de novo? Mbappé. Ederson salvou praticamente aí o time. De levar mais um gol. Bela defesa aí. Vamos lá. Canter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Griezmann. Opa. Vamos lá. O Lin cortou a bola, hein. Vamos lá. De quem pra quem? Mbappé. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Opa. Já tirou o Daniel Alves aí da jogada. Vamos bater colocado. Opa. Que perigo. Caraca, velho. Esse Mbappé tá batendo muito bem na bola. Ganhando de 2 a 0. Griezmann. Pra quem? Mbappé de novo aí. Vamos fazer mais um. Bateu. Pra fora. Vamos lá. Griezmann. Pra quem? Mbappé. É. Agora o Thiago Silva cortou aí. Vamos lá. Canter. Pogba. Vamos lá. Pogba. Pra quem? Mbappé. Vamos lá, Mbappé. Tira o Daniel Alves. Opa. Deixou o Daniel Alves no chão aí. E deu o passo pra Lacazette que não fez nada. Mas acabou aí. Jogão aí do Mbappé aí. 2 gols dele aí. Jogou muito. Então vamos rodar nossos bronze mais aí. Galera. Antes de nós rodar os bronze mais. Deixa a sugestão aí. De seleções que eu posso estar trazendo no próximo vídeo. Então é isso. Vamos rodar os bronze. Temos 4 bronze mais aí. Então vamos rodar todos eles aí. Vamos lá obter. Vamos contar 3 segundos. 1. 2. 3. Apertemos aí. Vamos lá. É. Perto de uma bola ouro aí. Galera. Teve um inscrito aí que me falou pra me contar 10 bolas ouro. Então vamos contar 10 bolas ouro e vamos apertar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê a décima? Perto de uma menina. A décima bola preta aí. Vamos ver quem que sai. Olha o lado da preta. Buga, buga, buga. Ah não, cara. Como assim? Não bugou? É. Caraca. Vamos tentar de novo aí, hein. Na décima, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, caramba. Passou aí e eu não apertei. Vamos apertar agora. É. Perto de uma ouro aí. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreve no canal. Valeu, falou e fui!